Mas eu tô gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Washington, cedeiros. Abusada mente. Abusada mente. Ela vai bater. Ela vai sentando. Ela vai quingando. Ela vai bater. Ela vai quingando. Ela vai sentando. Abusada mente. Ela vem batendo. Ela vem quingando. Ela vem tremendo. Vem batendo. Ela vem quingando. Ela vem tremendo. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba. Ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba. Ela joga na cara. Ela joga na cara. Joga na cara. Joga na cara dos que dada. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. E tu é foda. E tu é brado. A cara jogada de bunda. Todas encalcada. E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda. Olha a Carlinha jogando a bunda. Olha a Fernanda jogando a bunda. Essas meninas tão doidas e malucas. Essas meninas tão doidas e malucas. E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG. Ela joga a bunda pro alto e cai no gusto e no DG. E como ela tá gostando? Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Abusadamente Mente, abusada, mente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai